De acordo com a juiz eleitoral Franciere Vairich, o protocolo foi estabelecido por uma comissão de segurança sanitária do Tribunal Superior Eleitoral. São medidas de segurança para o dia da eleição e elas devem ser seguidas para que não haja contágio. Algumas medidas são imprescindíveis, como o uso de máscara. O eleitor não entra no local de votação sem máscara. Ele deve levar a sua máscara. A justiça eleitoral não fornecerá máscara para os eleitores. O eleitor que tiver suspeita de covid ou o eleitor que amanhecer com febre ou com mal-estar ou com sintomas de gripe não vai votar. E que na sua casa ele tem 60 dias depois para justificar a sua ausência. Foi determinado um horário de votação para os grupos de risco. Então, para privilegiar e proteger essas pessoas mesmo, existe um horário diferenciado de votação das sete às dez da manhã. Esse horário é exclusivo para as pessoas que apresentam algum tipo de comorbidade que possa agravar em razão da covid? Não, não é exclusivo. Só que todas as pessoas do grupo de risco terão preferência para votar. Então, o eleitor que não está no grupo de risco, ele pode até ir para o local de votação, mas ele vai ter que esperar todas as outras pessoas que estão no grupo de risco votarem antes, para depois ele votar. Outra medida sanitária é que não haverá identificação biométrica na eleição de 2020 e não podem ser compartilhados objetos. O eleitor vai se dirigir com o documento com foto ao local de votação, levando a sua caneta. Por que a sua caneta? Porque para assinar o caderno de votação, para ele não pegar a caneta que todo mundo pega ali, né? É um jeito maior de se evitar o contágio. Ele leva a sua caneta. Ele vai apresentar, ele vai mostrar o seu documento de identificação para o mesário. O mesário, se tiver dúvidas na identificação desse eleitor, ele vai pedir para esse eleitor dar um passo para trás e abaixar a máscara. Haverá álcool nos locais de votação. Cada mesário terá o seu álcool individual e, além disso, também terá um álcool em gel na entrada do local de votação para que a pessoa se higienize antes de votar, né? Antes de entrar no local de votação. A votação será das 7 às 17 horas, sem intervalo. O TSE optou por não prolongar, não estender o horário de votação para além das 17 horas, em razão dos grandes centros. Aqui em Pato, Branco e nas cidades que compõem a 73ª Zona, Moncesso do Sul, Vitorino e Itapejara, a gente não tem problema de violência. Mas nos grandes centros, houve uma preocupação muito grande com os mesários. Porque esses mesários, depois que fecha a urna, eles tiram boletim de urna e daí tem que esperar o pessoal da Justiça Eleitoral recolher a urna. Então, houve uma preocupação muito grande se prolongar esse horário de votação, que esses mesários se dirigissem até suas casas, já era tarde da noite, com a segurança desses mesários mesmo. Então, por isso, optou-se em não estender o horário de votação. Tá bom?